Eu vou traduzir todas as texturas do Minecraft para transformar em mega realista Não importa o quanto fique estranho, eu vou dar vida pra ele E o primeiro mob que eu vou estar traduzindo em realista vai ser o Sniffer Mais conhecido como farejador Só escreve aqui ó, farejador Seleciona aqui e eu vou estar traduzindo isso daqui em apenas uma vez Então bora ver o que vai sair daqui Saiu a palavra lagarto Então eu jogo aqui no Google lagarto E dá pra perceber que tem bastante imagem No Photoshop eu coloco a imagem do Sniffer E agora eu venho aqui e coloco o lagarto Olha isso mano, que esquisito Mas agora com o passe de mágica Ele ficou desse jeito aqui É, parece que não tá com cara de nada né Olha isso mano Temos aqui o Sniffer lagarto E eu tenho que confessar que não ficou ruim Porque dá pra perceber que tem ali uns olhão né, dele Tipo bem grande mesmo E ele realmente tá com aspecto, como se fosse ali um lagarto Então por que não traduzir pra realista o bloco de grama A árvore E por que não essa galinha aqui Então vamos colocar aqui ó, bloco de grama Selecionamos e dessa vez eu vou traduzir mais Vai ser 5 vezes mais traduzido Ou seja, vai ser um negócio bem aleatório Ah, bloco de graça? Bloco de graça Mano, realmente não tem nada a ver Mas eu tenho uma ideia Eu coloco esse cara aqui no bloco Isso porque ele vai apresentar o bloco Que é de graça Só aumentar esse número aqui um pouco Chegou a hora de traduzir madeira E agora eu vou traduzir 10 vezes Ah, saiu madeira, madeira? Madeira, madeira Tá, tem umas imagens bem realistas aqui Então arrasta a imagem realista E pra parte de cima da madeira a gente vai ter uma imagem É, não é das melhores imagens Até porque tem umas letras ali Mas a gente esconde rapidinho Fazer o que né? O negócio tem que ficar realista Traduzimos aqui também a pedra Ah, não é possível mano Gigaché de gordo Gigaché de gordos Será que existe isso? Ah não, que isso cara Vai ser essa imagem Até agora isso daqui vai ser o melhor bloco Deixa eu só posicionar aqui certinho Pra parecer bem que é o barrigão E eu vou dar uma achatada também né Pra parecer mais gordo ainda Desse jeito que tá perfeito Uma árvore ela também precisa de folhas E da folha saiu papel Olha, não sei vocês mas Isso daqui faz muito sentido Pegou papel, posiciona aqui ó Um papel bem papel né Só pegar essa imagem aqui de papel Posicionar aqui certinho Pra ficar bonitinho E pronto O que tá faltando é a galinha Só que dessa vez eu vou traduzir muito E ela vai ser traduzida em 100 vezes Então bora ver o que vai sair Ah, verde limão? Se eu pesquisar esse nome A gente vai ver que essa cor aqui é o verde limão É, eu vou tentar colocar aqui a cor mais parecida E eu acho que é mais ou menos essa daqui hein Minecraft tá desse jeito Então a partir de agora a gente atualiza E meu amigo, o que que é isso? Então já vamos começar dando uma olhada aqui na grama Ah, olha só mano Essa daqui é a grama de graça Dá pra perceber que tem um carinha aí falando De graça, zero reais E ele tá aqui apontando Na parte de cima também tá E isso daqui é bom Porque dá pra perceber que tá um pouco verde Igual uma grama Pra lembrar que isso daqui é uma grama né Vai que a gente esquece Outra coisa que a gente mudou Foi aqui as madeiras Então mano, dá pra perceber que a madeira Tá muito realista Isso daqui tá legal Eu tô gostando Acho que é a primeira imagem realista que a gente tem E obviamente se quebrar Olha como fica Vai ficar muito da hora Tá, essa textura aqui realmente é nota 10 Outra parte aqui da árvore são as folhas Que literalmente é papel né Uma folha de papel E tá, até que ficou legal Tá com um aspecto aí de folha verde Mas é uma coisa que eu quero fazer E passa a profundeza do Minecraft E eu já tô vendo que tem muito bloco Bom, isso daqui era pra ser pedra Quer dizer, ainda é pedra Só que virou o giga-shed totalmente gordo É o barrigão dele Ah, olha isso mano Tá muito engraçado Mas ainda tá faltando uma textura Já peguei o ovo de galinha E bora ver se vai sair alguma aqui Vai, vai Vamos lá na galinha Nasce Pô, tá difícil lá Ser uma galinha aqui Ih, nasceu Ah, na real tá a mesma coisa Tá parecendo, sei lá Uma galinha do Shrek Uma maiorzinha fica desse jeito aqui Até que ficou legal, vai Deixa eu entrar aqui no meu inventário Pra tá escolhendo um novo bloco Pra gente tá alterando E eu já sei um bloco muito bom Eu quero tá alterando A água do Minecraft Então escrevemos água E dessa vez mano Eu quero traduzir o máximo possível Eu quero uma coisa bem tosca Então é por isso que eu não vou tá colocando 100 Nem muito menos mil Mas e sim uma tradução de 10 mil Mano, bora ver qual é que é Ah, saiu Sonic azul Ah sim, pelo que eu saiba O Sonic já é azul, né Mas eu posso pegar literalmente qualquer imagem Mas deixa eu ver uma aqui legal Mano, eu achei o Sonic e o Turma da Mônica Tá aqui a textura da água E aqui tá o Sonic e Mônica É muito simples Eu só tenho que tá replicando isso Até lá embaixo Porque a textura Por algum motivo da água é gigante Nossa, eu quero ver muito isso daqui no Minecraft Vai ficar muito bizarro Inclusive se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreve aqui agora Porque só o Hershey que aqui faz essas maluquices Cara, você não vai encontrar lugar nenhum Colocamos aqui Obsidian Ah, isso mesmo Privada de banheiro Tudo que eu queria Cara, isso daqui vai ser muito bizarro Tá, deixa eu encaixar uma privada aqui Nesse bloco Mas eu tô achando que não tá tão bom assim não Então eu vou tá colocando um pendinho saindo daqui Até porque é uma privada, né Faz sentido E também vou tá colocando a cabeça Que vai ser do Steve Vou colocar bem aqui em cima Pra ficar mais visível Deixa eu colocar uma cor aqui Aí, beleza, tá bom Traduzimos picareta de diamante E saiu aqui uma palavra em inglês Ah, se eu jogo aqui no Google Aparece, bom, é... Um caminhão Tem aqui a picareta E agora vai ter um caminhão Cara, eu peguei esse caminhão aqui Que é de plástico Eu, pelo menos na minha infância Já brinquei bastante com esse caminhãozinho Tá, deixa eu tá posicionando ele legal E eu vou dar uma esticada Na real, eu tive outra ideia Se eu colocar ele mais ou menos assim Aí, colocar outro caminhão Desta maneira E é claro que ele falou Que era um caminhão de diamante Então por isso que eu tenho Esse diamante gigante aqui Eu vou colocar vários diamantes duplicados Aqui nesse caminhão, véi Ó, bizarrice Ah, por mim tá bom Uma coisa que eu não terei ainda É o meu inventário Agora traduzir isso daqui umas 80 vezes Eu acho que já tá bom, né? Saiu a palavra dicionário Bom, eu tenho aqui comigo O dicionário da língua portuguesa Só quero ver como que eu vou encaixar Esse livro aqui dentro Uma coisa que eu posso fazer É dar uma achatada Ele não vai ficar tão bom assim Aí eu coloco bem centralizado Ó, agora eu só dou uma apagadinha aqui de leve E pronto A gente tem o nosso inventário Só que, cara Dá pra alterar mais coisa, né? Então bem aqui em cima Eu vou escrever dicionário Agora a gente vai diminuir muito essa imagem Até ela ficar bem pixelada Vou diminuir só mais um pouquinho também Cara, agora a gente vai duplicar Cada quadradinho vai ter um dicionário Isso daqui é pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo Nunca mais escrever errado Todo mundo vai ter um dicionário aí na sua casa Então o português vai tá afiado, viu? Esse fundo aqui tá muito escuro também Eu não tô gostando Mas aí que eu vou encaixar esse dicionário aqui dentro E calma aí que tá dando certo Haha, moleque Agora ficou bom Quer dizer Bom não, né? Já atualizamos as texturas do Minecraft E a primeira coisa que eu quero dar uma olhada É essa água Mano, ela tá passando muito rápido Como se fosse realmente o Sonic Só que diferente de tudo Esse daqui é o Sonic Água Quer dizer Sonic Água A turma da Mônica Cara, eu tô curioso Se eu pegar aqui uma esponja E colocar bem aqui no meio Ué Nossa, velho Que efeito é esse? Olha, tem uns peixes aqui Eu nem sabia Tipo, literalmente Não dá pra ver nada embaixo da água Ah, quer dizer Aqui dá, né? Mas já da parte aqui de cima Não Bom, próxima coisa aqui É obsidian Bora ver como que ficou Essa obsidian Meu amigo Mano Que que é isso aqui? Haha, tá realmente uma privada Mas o mais importante de tudo É a gente fazer um portal Utilizando essa obsidian De privada E acender um portal com ele Cara, isso daqui é muito bizarro Mas esse portal aqui do meio Não tá combinando muito não Mas agora tá combinando Dentro dessa crafting table A gente vai tá criando Nada mais nada menos Do que uma picareta Só que não é uma simples picareta Ela é uma picareta De caminhão e diamantes Mano, isso daqui é muito bizarro Não tá parecendo nada com nada Se eu colocar aqui na moldura Dá pra ver melhor o jeito que ficou E cara, até que tá bem realista esse caminhão Não tá não? Mas o que todo mundo quer dar uma olhada É no inventário Então vamos lá É 3, 2, 1 E olha isso Caraca, que bizarro, mano A bandeira gigante aqui do Brasil Escrito Língua Portuguesa Ah, esses negócios aqui do lado Ficam muito estranhos Porque parece que eu tô grafitando alguma coisa Mas na verdade são só dicionários Coloquei mais um mob Que vai ser o Creeper Já bota pra traduzir Ah, apareceu Hacker 404 Se eu copiar esse nome E jogar aqui no Google Bom, acabei de perceber Que isso daqui é um filme Bom, mais uma imagem Que ilustra bem isso daqui, né Já tá aqui a imagem do Creeper E ele já vai ficar coberto De todos os códigos de hacker Aquele númerozinho Que fica aparecendo na tela E aí, bem aqui no meio Eu vou tá colocando Essa cabeça de hacker Mano, eu espero que dê bom isso daqui Vou colocar duas coisas de uma vez Que é o arco e flecha Arma tática e foguete Mano, que maluquice é essa? Bom, aparentemente Uma arma tática é isso daqui É um arco bem estiloso E bom, ele não especificou foguete Mas creio eu que seja esse É a primeira coisa que aparece aqui Tchau arco do Minecraft Bem-vindo arco novo Ah, eu tenho que fazer o máximo possível Deixar bem posicionado Mais ou menos assim Tá legal Mas ainda tá faltando Nosso foguete, né Calma aí Que o foguete Vai ficar desse jeito Como se fosse a flecha, né Tirando Bom, deixa eu dar uma pesquisada Aqui em arco E mano, já tô vendo A bizarrice aqui Que isso, mano Cara, não ficou ruim É tipo Dá pra perceber Que é um arco Totalmente, assim Realista Junto com um foguete Muito louco E se eu pesquisar aqui Por flecha É obviamente que eu Substituí por um foguete Bom, quando a gente atira Dá um bugzinho E tá Isso daqui tá bem esquisitão Mas pelo menos Tá mais realista Não teve nenhuma comida No Minecraft, né Então eu vou estar colocando Aqui um pão Uma coisa básica Porém que vai ser traduzida É... Muitas vezes Eu nem sei esse número, cara Bom, traduzido Muitas vezes Dá dinheiro Ah, eu pensava que ia ser Alguma coisa mais anormal Agora eu tô aqui Com uma nota de 100 reais Que é aí que é 100 reais Não é mesmo? Dá pra comprar duas balas Agora eu vou estar colocando Um Warden Warden é uma palavra em inglês E a gente vai traduzir Pra português Então nem vou traduzir muito Acabou de sair aqui Homem musculoso Tá, isso daqui é bem esquisito Já que teve uma picareta Por que não ter Uma espada de diamante também Cara, isso daqui não é possível Que nome é esse Cocô na floresta, mano? Não me pergunte O que eu estou vazendo Só tô colocando O que o Google Tradutor Pediu pra eu vazer, mano Tá, é uma imagem Mais felizinha e melhor E menos nojeita também Foi essa imagem Que eu achei aqui do emoji Cara, querendo ou não Eu acho que esse negócio Que vai ficar mais engraçado Tá, vou colocar dessa maneira Aqui também E eu vou dar uma apagada Algumas partes aqui Dessa espada Vou colocar uma coisa Bem aleatória aqui Que vai ser bola de neve Mano, saiu aqui Esmeralda cristal Bom, já tá aparecendo Várias imagens aqui De cristais Opa, calma aí Que isso daqui legal Tá, deixa eu crescer Um pouco essa esmeralda Colocar um pouco mais Aqui pra cima Tá bom O primeiro que eu vou estar testando Vai ser o pão Então temos aqui O nosso pão Que é basicamente Nota de dinheiro E cara, até que ficou Bonitinho aqui no Minecraft Quer dizer, ficou meio bugado E meio curvado Mas o mais estranho de tudo É você ficar com fome E você conseguir comer dinheiro Não faça isso, crianças Não comem papel E nem muito menos dinheiro Bom, pro próximo Eu vou vir aqui nas profundezas E eu já vou fazer o máximo De barulho possível Porque esse daqui Eu quero ver surgindo Cara, o Arden vai ser Um Steve musculoso Eu não sei se esse daqui Vai estar funcionando ou não Mas eu espero que sim Ah, mano, cadê ele? Opa, opa, opa Tá saindo Tá saindo Ah, olha isso Ah, não deu muito certo não Tá, gente Eu não faço a mínima ideia Do que que aconteceu Ele ficou muito bugado Mas tá, pelo menos ele Tá, ele não tá nada musculoso Eu não sei Deu errado Mas uma coisa que deu muito certo Foi essa espada aqui Cara, que é literalmente Uma espada feita de cocô Essa é uma das coisas Mais bizarras Que eu vi dentro do Minecraft Inclusive Eu quero fazer um teste Deixa eu estar colocando aqui Alguns zumbis Chega aí zumbis Que a partir de agora Vocês vão ser derrotados Pela espada de cocô Que o sorrisinho deles Ali do lado É muito esquisito Eu tenho que conversar Que até que eu gostei Vai Mas agora se eu digitar aqui Bola de neve Dá pra perceber Que não tem nada De bola de neve Mas e sim Um cristal de esmeralda realista E o melhor de tudo É que você consegue Tá tirando A animação fica muito Da hora disso daqui Só que, cara Se a gente olhar aqui O nosso mundo Já tá totalmente alterado E bagunçado E quer saber Se eu mexer mais um pouco Aqui nesse mundo A Mojang vai me mandar Algum e-mail Ah, então eu acho melhor Eu parar por aqui, né E aí